Sabe quando você vê uma foto sua, você olha e pensa Putz cara, esse look poderia estar muito melhor, não acredito que eu usei essa peça Ah, aquela outra ali não caiu bem, nossa se eu mudasse isso ficaria show de bola Ou alguma coisa desse gênero Pois é, eu também sei, tem várias fotos, inclusive no meu Instagram que eu olho e falo Puxa, a vida poderia estar muito melhor E eu preciso admitir que olhando esses visuais que eu considero que eu poderia ter feito coisas muito melhores Eu aprendo pra caramba, aprendo com aquilo que eu considero erros meus E aí eu parei e pensei, peraí, se eu aprendo tanto com isso Pode ser que a galera que me siga também consiga tirar coisas úteis das observações que eu mesmo estou fazendo dos meus looks Inclusive eu já fiz um vídeo desse comentando os meus piores looks, tá, quem quiser tá aqui Mas hoje eu vim trazer alguns visuais que assim, muitos deles acho que até passa Mas que eu vou fazer algumas observações pontuais com uma crítica construtiva a mim mesmo Que eu acho que daria pra deixar esses looks muito melhores Às vezes um pequeno detalhe pode levar o seu visual a outro patamar Então vamos lá Ah, aliás, pra quem não me conhece eu sou o Thiago Sivers, tá bom? Depois me segue lá no Instagram que eu gosto de montar uns visuais Se você gosta disso também pode vir trocar ideia comigo, tá bom? Então vamos lá analisar esse primeiro visual Esse aqui na verdade foi o primeiro look que eu coloquei lá no meu Instagram E eu peguei um look talvez um pouco mais urbano, né, mais despojado Apesar de você olhar pra ele e falar Não tem nada errado, né, as peças não são feias necessariamente Mas algumas coisas me incomodam nele E eu acho que a coisa principal que me incomoda é a calça Acredito que a calça tá apertada demais E aí ela não comunica direito com esse tênis de sola... de sola Tênis de cano alto Como o tênis é de cano alto, eu acho que uma calça um pouquinho mais... Não é folgada, mas que não seria tão apertada Olha, tá contornando a minha coxa, né? Tá contornando a minha batata na perna É isso que eu nem tenho perna grossa Então ela tá bem apertada E acho que isso contrasta com a robustez do tênis Esse é um tênis mais robusto Inclusive é esse tênis aqui, ó Tá vendo? É um tênis de cano alto um pouco mais robusto Então eu acho que essa calça, ela não comunicou bem com esse tênis A gente tem uma outra calça jogger preta aqui no acervo Acredito que se eu estivesse usando ela Já ficaria um look bem mais razoável Aliás, eu acho que eu tenho todas essas peças aqui Eu vou montar esse look exatamente com a calça preta jogger pra você ver E olha aí como ficaria bem melhor Acho que já ficaria um look mais razoável Pra você ver, como comentei Que um pequeno detalhe, ele pode influenciar bastante no seu visual No resultado final Próximo visual é esse que vocês estão vendo aqui E eu gosto dele, tá? Esse é um look que eu gosto Olha só como ele é bem sóbrio Uma camiseta preta, bem ajustada Uma calça jeans que também é tranquila Não tem rasgos Talvez uma lavagenzinha ali um pouquinho diferente Mas bem tranquila também E uma bota que já traz um pouco de personalidade E aí é justo Você tem a camiseta e a calça mais sobra Você imprime um pouco de personalidade na sua bota Já quero chamar atenção pro fato de que não estou vestindo o acessório Então se eu colocasse aqui um acessório Já ia dar uma elevadinha, acho que no estilo do visual Mas o que eu queria chamar mesmo a atenção pra esse look aqui É a questão da barra da calça e do cano da bota Eu já falei sobre isso em outros vídeos Já falei sobre isso no meu Instagram Mas vou repetir Acho que a opção que eu escolhi De dobrar a barra da calça e usar bem em cima do cano da bota Acabou desproporcionando Desproporcionando Não sei se é assim que se fala Mas tirando um pouco a proporcionalidade da minha perna No caso aqui Uma opção que seria a melhor eu acredito Seria deixar a calça cair um pouquinho acima do cano da bota Ou se não usar uma calça Que já ficasse naturalmente no limiar do cano da bota Acho que essa dobra ficou muito grossa E ficou um elemento um pouco estranho logo acima do cano da bota Mais uma vez vou repetir Achei que ficou um visual legal Só que esse detalhe me incomoda um pouco Então vamos pro próximo já Esse look aqui cara É o seguinte Pra você ver como você pegar peças bonitas E colocar elas meio que de qualquer jeito Não dá certo É preciso você pensar no seu visual como um todo Não só as peças isoladas É um look com muita informação E principalmente por três motivos Na minha opinião Primeiro, na verdade quatro motivos Vou dar quatro motivos O único motivo que não é elemento de muita informação nesse look É a camiseta branca Camiseta branca é a básica beleza Mas essa bota Chelsea Bota Chelsea já é uma peça que chama atenção Então mesmo que você calce E mesmo que ela seja sobra Você tem que entender que no universo masculino É um elemento que não é tão comum Então quando você veste Você já chama atenção pra essa peça Essa calça, pelo amor de Deus Não dá pra ter um ponto mais focal do que essa calça Olha o tamanho dos rasgos no joelho Então já chama muita atenção E essa jaqueta Apesar de jaqueta de couro Não ser uma peça que chama atenção Mas não necessariamente Se você misturar com outras peças que chamam atenção Ela vai ficar over Só que essa jaqueta de couro aqui Ela tem um detalhe Ela é uma jaqueta que Ela tem uma sobreposição nela mesmo Então dentro dela Ela tem uma parte de moletom Então você percebe que parece que são dois casacos Parece que é uma jaqueta de couro Em cima de uma jaqueta de moletom E na verdade é É uma peça só Mas elas vêm com essa sobreposição É comum hoje em dia Ter essas peças de jaqueta de couro Que vêm com uma parte de moletom por dentro E outra coisa que também eu acho que ficou over É o que? O meu cabelo O meu cabelo já é um ponto Que chama atenção no visual masculino Não é um cabelo desse tamanho Então você pega o cabelo A jaqueta dupla A calça toda rasgada E a bota Com o visual que você fala Opa, o que que tá acontecendo aqui, né? Não é errado Não é errado Só que não é o meu perfil Meu perfil não é de misturar muitas coisas Entendeu? Se é o seu perfil, beleza Manda bala e vai embora Mas não é tanto o meu perfil E eu sei que eu montei esse look aqui Não com essa intenção de ficar over Mas acabou ficando Então a gente tem que ter essa capacidade De análise criteriosa Pra olhar o resultado final do meu look E falar Era isso que eu queria passar? Eu sei que não era isso que eu queria passar Hoje eu olho e falo Nossa, passei uma coisa bem diferente Do que eu tava querendo, entendeu? Então tem que pensar, galera Não só na peça em si Mas na peça com a combinação Que você tá fazendo E se é isso que você quer passar Não tem como você vestir uma calça dessa E não adotar um perfil rebelde Um perfil desafiador Um perfil aventureiro Cada peça tem uma linguagem Cada peça passa uma informação Que vai além da estética Vai de questão de personalidade Lembra? O Pedro sempre fala Principalmente nas lives Que a gente fez lá no Moda Masculina Ele fala muito Que a peça Ela traz uma mensagem histórica O que significa isso? Que por exemplo A jaqueta de couro O que que vestia a jaqueta de couro antigamente? Os ícones lá de Hollywood? As personagens aventureiros? Então você vai acabar passando um pouco dessa imagem Não tem como Porque a peça tá ligada com a história dela Muito bem Vamos pro próximo visual aqui E esse visual é o seguinte Mais uma vez Também não acho que tá um visual horrível Mas não tá passando a imagem que eu gostaria de passar Entendeu? Com esse look Principalmente por um detalhe muito simples Gente, sério A estampa da camiseta E olha como essa estampa é ridícula São três traços Um traço vertical E dois traços horizontais Estampa super simples E na verdade eu até gosto Dessa camiseta Com essa estampa bem básica Mas não achei Que ela combinou com a proposta da calça e da bota E até do óculos De repente No visual que eu queria passar Essa calça é uma calça chino Com caimento bom A bota já é um elemento mais rústico Já tô misturando elementos E coloca ainda uma camiseta casual Parece que as peças não tão se combinando muito Veja Como o look já mudaria muito Se eu tirasse as estampas da camisa Vou fazer um tratamento na imagem pra você ver Só tirando essa estampa Tá bom? Olha como ficaria só com a camiseta branca Já seria um outro visual Eu pelo menos acho Talvez você não concorde Mas eu acho que já seria um outro visual E muito melhor Tá? Outro ponto Que eu mais uma vez Não tô usando acessórios Se tivesse com um reloginho Estaria em outro nível também E pra finalizar Pra finalizar Eu acho que essa camiseta Está um pouquinho curta Um pouquinho curta Então ela tá encurtando o meu tronco E alongando muito a minha perna Parece que o tronco e a perna Estão um pouquinho desproporcional E pra finalizar E pra finalizar Vamos ver essa foto aqui Esse look aqui Mais uma vez eu tô com a camiseta Essa é uma camiseta casual Se fosse uma camiseta branca Bem ajustada Lisa Ela pode mesclar em ambientes muito casuais Despojados Até ambientes um pouquinho mais arrumados Por quê? Porque uma camiseta branca Ela você pode usar até com uma calça de afaiataria Um sapato Porque é uma camiseta branca Por mais que seja uma peça casual A camiseta Quando ela é branca e lisa E bem ajustada Ela tem um toque de elegância Mas só essa estampa de três linhas Já tira qualquer possibilidade de elegância dela Então ela precisa estar lisa pra ser elegante E aí o que acontece? Eu pego uma bota Chelsea de couro liso Que é uma bota elegante Se tem uma proposta mais elegante É melhor você combinar com uma calça mais escura Do que uma calça clara O que eu fiz? Combinei com uma calça clara Ainda por cima dobrei a barra dessa calça clara Que é uma técnica Um método que traz um pouco de despojamento Então já tirei um pouco da comunicação da calça com a bota Colocando ainda essa camiseta despojada Eu desconecto a proposta da bota Com o resto do meu visual Se eu tivesse aqui com um tênis branco Pô, show de bola Então só uma peça já ia mudar tudo Show de bola Mas a minha camiseta e a minha calça Não estão comunicando com a bota E esse é o grande equívoco que eu acho que cometi aqui nesse visual Mais uma vez Não acho que tá uma coisa horrível Por quê? Porque a calça tá com ajuste legal A camiseta tá com ajuste legal Essa bota é bonita Então você vê o look Você fala Nossa, não tá horrível Mas parece que eu peguei peças separadas Coloquei no corpo E achei que ia ficar legal E na verdade foi mais ou menos isso que eu fiz Pra ser bem sincero Não é admitindo aqui Minha culpa Foi mais ou menos isso que eu fiz E olhando agora eu percebo isso Na época eu não percebia Mas olhando agora eu percebo Entende? Precisamos pensar na comunicação das peças E não só nas peças em si Tá bom? Mas eu vou parar de falar agora Porque o vídeo já ficou muito longo Se você gostou Não esqueça de dar o like aqui Tá bom? Segue o nosso canal Que você vai adorar os conteúdos Que a gente tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Treinei bem rápido assim mesmo Tchau